Música Oferecimento Bavária, clara, leve, gostosa, Bavária, a cerveja dos amigos Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel, chega de patrão, eu quero diversão Bavária, 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 a cerveja dos amigos Hoje em Intercine, Will Smith, um tremendo malandro, aprontando uma grande confusão Seis graus de separação, filme inédito com Tony